Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você já falou que é o Pedro, só que se eu pergunto quem é Cat Maston, aí sou eu, ele não está com câmera ligada, como é que eu vou saber quem é? Ah, reconheço a minha voz, é minha vozinha linda. Ah, vou reconhecer a tua voz, eu só tenho dois, três alunos, né, Pedro, para reconhecer a voz. Vocês conferem um poder para os professores, que se a gente tivesse, seria muito bom. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Tá bom. Tá bom. Nossa, só estamos com 12 até agora. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, tá? Enquanto isso, vocês já vão pegando o caderno de vocês, já olhando se fizeram a tarefa, que era para hoje. Deixando tudo aí organizado para a gente começar, tá? E abrindo as câmeras também, que eu já vou começar a anotar aqui, por enquanto não tem nenhum de câmera aberta para assistir a aula. Eu já vou abrir, tá, Pedro? Calma aí. Eu também vou abrir. Eu também vou abrir, só estou organizando aqui as coisas. Esqueceram? Vamos botar a roupa agora, correndo? Tá tudo de pijama, que eu sei. Não, Anjulo não, olha ali, Anjulo, tá bonitão. Roupa de uniforme, Anjulo? Não. Com a imagem congelada? Tá com a imagem congelada? Ah, que bonita. Prenda, vamos anotar aqui. Prenda, Vitoruco. Nome bonito, né, Vitoruco? Ângelo. Andressa. Amorim. Isabela. Isabela chegando. Sra, hoje eu vou entrar pelo computador, tá? É que eu estava organizando as minhas coisas daí. Eu estou ligando o computador. Oi, professor, não sei se você viu, mas eu estou com a câmera ligada. Tá, pode já anotar. Como é que é, Flor? Eu estou com a câmera ligada, não sei se você viu. Tá, tava, mas não tá mais. Não adianta vocês ligarem. Eu estou com a câmera ligada. Ela está com a câmera ligada, eu também? Tu? Eu estou vendo. Ela não. Mas eu estou. Ela também. Agora, agora tu apareceu. Não estava aparecendo. Laura, eu não estava te vendo, eu estou dizendo. Agora eu estou te vendo, mas eu não estava. Só estava com a tua bolinha lá. Não é, então não sei, porque estava aqui, o Gabriel estava me vendo. Por que que vocês acham que eu vou dizer que não estou vendo se eu estiver vendo? Agora, para mim aqui, está de câmera ligada. A Brenda Pires, o Vitor Hugo, tu, o João, que entrou agora, a Andressa, o Gabriel e o Ângelo. Só. E agora o Iago. Eu também. Eu também quem? Maria. Mas a gente... A Maria também agora não estou vendo, Maria. Eu só estou vendo a tua bolinha aqui. Tua eu não estou vendo. Antes eu estava, agora não. Eu estou conseguindo ver a Maria. Eu não. Mas a Maria, eu anotei aqui porque eu estava vendo. Agora eu estou vendo a Maria. A Maria e o que eu estou vendo ali? A Maria está com o livro. Então, deu, né, gente? Acho que são esses que entraram. O Enzo entrou, mas não estou vendo o Enzo. A Brenda Plentes não entrou, o Arthur não entrou. O Gustavo entrou, né? O Gustavo entrou, né? A Júlia entrou. Gente, a Manuela não está vindo aula nenhuma, né? Eu sempre vejo ela vindo, mas eu não vejo ela de câmera ligada. Na minha aula, está com um caminhão e meio de falta já, a Manuela. Eu sempre deixo em branco aqui, esperando que ela entre, ela nunca entra. Acho que a última vez que ela entrou na minha aula, foi no dia da apresentação do trabalho. Depois não entrou mais. A Marina também não está aí, né? Faltando muita gente. Eu sei. Não. A Naomi está. Está mesmo? Dona Manuela, até que enfim apareceu na minha aula. Acho que a última vez que tu tinha vindo, foi na apresentação do trabalho. Deu. Deu. Ó, pessoal, vamos lá. Vamos corrigir a tarefa, tá? A tarefa da página... Era uma, um exercíciozinho só. Posso ler a primeira? Hã? Posso ler a primeira? É, a página 76, só o exercício número 1, né? Era isso que estava escrito aqui para vocês, ó. Para terça-feira, fazer no caderno para corrigir em aula a questão 1 das atividades da página 76. Então, era só a questão 1, tá? Da página 76, certo? Posso ler a questão A? Pode. Quais são as principais funções do esqueleto? Daí eu coloquei sustentação do corpo, proteção dos órgãos internos, produção de células sanguíneas e a movimentação do corpo. Isso. Isso mesmo. A 2. Gustavo. 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 Leia a número 2, Gustavo. A não, a número 2 não, a letra B. Vamos lá, Gustavo. 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 Qual página? Já falei a página. O que que tu tá fazendo aí? Tu tá dormindo? 76. De novo. De novo. E aí, Gustavo, como é? Hã? Vou ler, calma aí. Calma aí, nós não temos a manhã inteira, né? Já era para estar com o livro aberto, tudo organizado, Gustavo. O coração artificial transplantado recentemente em um brasileiro recebeu o nome de Eartmate 3, porque existe um número associado ao nome desse equipamento. O que significa? Gustavo, que página que tu tá lendo? Qual o número da página que tu estás lendo? Você falou sete e três. Setenta e seis. E assim, ó, nem precisaria eu falar, porque foi mandado ontem para casa essa tarefa. Então, vocês teriam que saber? Vocês teriam que ter feito? Não é verdade? Né? Isso aqui não é brincadeira. É aula. É sala de aula. Né? Então, os dois lados tem que cumprir. Eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, que é ensinar, preparar material, etc. e tal. A escola, a obrigação dela é de mandar essas coisas para vocês. Daí vocês não sabem, não sabem qual é a página, não sabem qual é a tarefa. Na hora da aula, eu fico perguntando qual é a página, qual é a tarefa. Sendo que eu já tinha falado aqui na aula hoje qual era a página, já tinha lido, lido a tarefa que foi para casa ontem para vocês. Fica bem difícil, né? Mas na hora, na hora das notas, aí é aquela choradeira. Né? Daí é o festival de horrores. Todo mundo chora, mandou tarefa, não mandou, não sei o quê. E aí é aquele nhonho que fica, né? Enzo, fez a tarefa? Sim. Pode ler a letra B da página 76? Em que parte desse osso pode ser encontrada a medula óssea vermelha? Eu coloquei na 3. Exatamente. Na parte 3, a gente vai encontrar a medula óssea vermelha. Eu estou nesse caderninho aqui. Além do diário, esse caderninho aqui, ó, é os acontecimentos das aulas. Então, por exemplo, se eu peço tarefa e aí eu peço para um aluno ler, não fez, está escrito aqui, ó. Tá? Porque isso aqui é o quê? É um registro, é o que vai dar para mim uma noção para poder dar um conceito integrado para vocês. Certo? Então, o que que acontece? Se eu olho aqui agora, semana que vem, como eu vou olhar, que é a hora que eu tenho que digitar as notas, tá? E aí, é uma exigência da escola, da coordenação, que vocês permaneçam, estejam só quando não der, porque tem casos que não dá, alguns já me explicaram isso, de ficar de câmera aberta, tá? Vocês têm que estar de câmera aberta. Então, câmeras abertas faz parte do conceito integrado. O prof, tu está trabalhando para mim, você. A não ser, a não ser, deixa eu falar, tentar de falar, e vocês sabem disso. A não ser aqueles que já avisaram para a coordenação o problema que tem. E vocês sabem disso, porque eu já falei isso várias vezes aqui na sala, a Cíntia já falou isso várias vezes para vocês. Sabe o que que ela me disse outro dia? Pouquíssimos alunos, a família foi lá e disse para ela, olha, meu filho não pode abrir a câmera por isso, por isso, por isso. Então, se ninguém foi lá falar isso, é porque todos podem. Então, tem que, vocês têm que fazer a coisa, gente, certa. Quem tem problema, tem que avisar para a coordenação, por que que não consegue abrir a câmera, tá? Tudo bem. Entenderam? Porque aí, o que que acontece? A coordenação vai lá e manda para nós, olha, do fulano, fulano e fulano e fulano, não dá para exigir câmera aberta, porque não tem como. Enfim, já deveria ter como, né, já faz bastante tempo que a gente está tendo aula online. Certo? Nesse meio tempo de aula online aí, já estragou meu computador, já, enfim, já troquei de aparelho de celular, já fiz o diálogo. Por quê? Porque agora é o meu instrumento de trabalho. Não dá para mim chegar aqui para vocês e dizer, ah, não dá para fazer. Não tem como. Né? Então, gente, se organizem. A gente vem falando isso, ó. Se organizem, se organizem, se organizem, se organizem. Cadê a organização? Né? Então, tá. Então, agora, a gente vai passar. Quero saber primeiro se vocês têm alguma dúvida sobre o sistema ósseo, para a gente continuar e iniciar o estudo do sistema muscular hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, que quer perguntar. Não, prof, é só o PowerPoint mesmo. Eu tenho uma dúvida. Tem? Qual é a tua dúvida? Pode falar. É que lá no exercício tem o ossinho, né? E tem um, dois, três. Eu queria saber o nome do três, que eu não... O três é a região onde se encontra a medula vermelha. Essa região aqui. Tá? A medula vermelha está aqui nessa região. Tá? Entendeu? Deu? Mais alguma coisa, gente? Que vocês queiram... O que eu queria mais? Fala mais alguma coisa, Laura. Não? Tá. Ninguém tem mais dúvida, então? Sodré, deixa eu marcar o Sodré aqui também, que também está de câmera ligada. Sodré. Tá? Ó, aqui, nós vamos combinar uma coisa. Eu vou começar, então, a apresentar para vocês... O sistema muscular, tá? Aí, é assim, ó... Enquanto eu estiver apresentando para a tela, tá? Vocês fiquem de câmera ligada se quiser, se não quiser, não tem problema. Agora, a hora que eu voltar da explicação, aí vocês me dêem. Para me dizer se estão entendendo, como é que está indo, tá bom? Então, vamos lá. Sistema muscular. O sistema muscular... Oi? Quer falar alguma coisa? Não, eu só falei, tá bom. Ah, tá. Gente, o Pedro saiu da sala? Não estou vendo mais... Eu saí e voltei. Ah, tá. Por quê? Caí, Cid? Não, tá. Ó, então, é aqui, ó... Na página 70... Ah, o sistema muscular, para vocês, é bem pequenininho, tá? Bem pouca coisa. Então, tá aqui, ó... Na página 72 e 73, tá? Até vou tentar acrescentar mais alguma coisinha, porque achei bem pequeno. Eu já mandei para vocês o sistema ósseo no Poirpont ou não? Não mandei ainda? Tem certeza? Então, eu mando hoje, tá? Não, era isso que eu queria falar, hein? O sistema ósseo eu não mandei ainda? Então, eu vou mandar hoje, tá? Eu ia falar, eu estou aí, não duvida. Você ia falar o quê, Gabriel? Não, é que quando tinha falado que tinha alguma dúvida, eu falei... Não, só o PowerPoint mesmo. Aí, só que eu acho que tu não escutou. Não sei se a conexão está boa para mim. A conexão não está muito boa hoje, né? Deixa eu abrir aqui a porta desse melhor. Às vezes, abrindo a porta da minha sala aqui dá uma melhorada para mim, não sei se para vocês melhora também. Então, aqui ó, eu vou mandar depois da aula. Se eu não lembrar de mandar, alguém me lembra lá no grupo do ATS, tá? Para eu mandar o PowerPoint para vocês. Mas eu vou ver se eu lembro. E vou ver se eu lembro e se terminar, já mando os dois, tá bom? Que daí você já fica com os dois. O sistema esquelético e o sistema muscular, vocês vão fazer avaliação, trabalho, exercício, só para o segundo, para o terceiro trimestre, tá? Para esse, já encerrei as notas, tá bom? Mas tem gente me devendo atividade ainda, tá? Eu já mandei para a Cíntia, os que estão devendo, ela ia entrar em contato para os que estão devendo mandarem as atividades, tá bom? E vamos lá, eu vou começar aqui, tá? Qualquer coisa vocês interrompam, certo? E me digam se estão vendo. Deu? Estão vendo? Sim, sim. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, sistema muscular, tá? Bora nós. Qualquer coisinha, para em tudo. Então, gente, sistema muscular é o conjunto de músculos que formam o corpo da gente, tá? Aqui, no... Eu, na verdade, eu fiz uma média de alguns livros e alguns artigos que tem, né? E coloquei aqui que é mais ou menos, tá? Cerca de 50% do peso total do nosso organismo. Então, se a gente tirasse toda a musculatura, né? A gente pesaria em torno de 50% menos, né? Porque toda essa parte muscular pesa bastante. Inclusive, muitas vezes, né, as pessoas vão para a academia com determinado peso e depois de 3, 4 meses de musculação, principalmente quando é musculação, né? Elas vão se pesar e estão mais pesadas do que entrar, né? Na verdade, por quê? Porque ganharam massa muscular, né? E, às vezes, as pessoas não entendem isso e ficam muito decepcionadas. Porque achavam que o perder peso, na verdade, tu perde, tu vai perder massa gorda, né? Mas vai ganhar massa muscular. Muitas vezes ganha, porque exercita, vai ganhar mais massa muscular ainda. Só que vai estar tudo no lugar, né? As coisas vão se ajeitando e vão ficando no lugar quando a gente começa a fazer musculação, né? Porque os músculos se desenvolvem e vão dando uma estrutura melhor para o corpo da gente, né? Bom, como é um sistema, né? E todo sistema é formado por tecido, né? E os tecidos são formados por células, certo? Então, o sistema muscular, que é esse conjunto de músculos, né? Cada músculo é um órgão, né? Esse conjunto de músculo é formado pelo tecido muscular, que, por sua vez, é formado por células. Células musculares, certo? São células alongadas, né? E essas células alongadas, elas possuem filamentos, filamentos, fiozinhos, assim, né? Microscópicos de proteínas, certo? E essas proteínas recebem o nome de miofibrinas, tá? E são essas proteínas, né? Que formam os filamentos das células, que são, né? Do músculo, é que dão a capacidade do músculo da gente de se contrair e de relaxar, de alongar, tá? Até aqui, tudo certo ou alguma pergunta? Tudo certo. Tá. As principais... Eu tenho uma dúvida, profe. Oi? Fala. Eu tenho uma dúvida, que é em relação a alguma coisa que eu já tinha escutado sobre isso, sobre o músculo. É que o músculo, ele é um tecido, né? Uma fibra de tecido, assim, não é? Não. Cada célula muscular é considerada uma fibra muscular, que forma os feixes musculares. Que, por suas vezes, formam o órgão, que é o músculo. Ah, tá, entendi. É que daí, diziam que era um tecido, daí, quando tu fazia academia, tu esticava ele, daí tu machucava ele, daí ele ficava mais forte, pra depois, coisa, sei lá. Não machuca ele. Não é que machuca. É que o exercício faz com que esse músculo se desenvolva melhor. Entendeu? Então, fica um músculo maior. Por isso que os caras crescem, quando vão pra academia e começam a fazer musculação, né? Porque o músculo tava lá, ele tava quietinho lá, né? Ele começa a receber estímulo, ele começa a crescer, né? Então, por isso que os caras ficam com aqueles bíceps enormes, né? E muito somalho, a parte de cima do corpo fica igual uns triângulos, assim, a perna fina e aqueles... É muito engraçado. Mas, enfim, tá? Deu pra entender? Deu, tipo... Aham. Então, por isso, eu sempre imagino, tipo, fazer uma pegadinha com um aluco desse, colar um adesivo nas costas dele, o cara não consegue tirar. Não consegue pegar. Colar um adesivo nas costas dele. As principais funções, gente, do músculo, né? Se tirasse os músculos e deixasse só o esqueleto, o nosso corpo não ia se movimentar, tá? Porque são os músculos, junto com os ossos, é que fazem com que a gente se movimente, né? Então, os músculos, uma das principais funções é garantir a movimentação do corpo, tá? Também promovem a estabilização das posições corporais. Então, a nossa musculatura posiciona o nosso corpo, né? Por isso que os músculos, né? Quando a gente tá jogado também, eles ajudam, numa posição ruim, eles ajudam a danificar, por exemplo, a coluna vertebral também, né? Porque tu te posiciona de um jeito e estabiliza a tua coluna naquele jeito ali, certo? E aí, isso repetidamente, né, ao longo dos anos, vai te deixando torto. Então, os músculos também colaboram pra isso. Se eu tenho uma postura boa, os meus músculos estabilizam o meu corpo numa postura boa também, tá? Se a postura for ruim, é o contrário. São responsáveis pela movimentação do sangue, pelo organismo, pela movimentação da linfa também, lembra? Esqueci de botar aqui, ó, mas da linfa também. Lembra que são os movimentos da musculatura, dos músculos, que promovem a movimentação da linfa? A gente falou isso quando estudou o sistema linfático, tá? Do alimento pelo sistema digestório, então a musculatura lisa, né, do nosso sistema digestório, do estômago, do intestino, a gente vai ver isso logo em seguida, né, é que ajudam o alimento se movimentar, né, dentro do nosso organismo. Da urina, né, nós também temos músculos específicos, tá? Então, que ajudam a urina a se movimentar dentro do sistema urinário, né, até ser expelida. E garantem a realização de movimentos respiratórios. Então, a gente tem os músculos intercostais, que ajudam no movimento respiratório. E a produzir calor, né, também ajudam a produzir calor. Essas funções aqui, vocês não têm todas aqui no livro de vocês, tá? Mas eu já vou avisando, certo? Quando eu fizer a prova sobre sistema, é que eu vou fazer os dois juntos, né, sistema ósseo e sistema muscular, tá? Essas funções aqui eu vou pedir de certeza, tá? Então, por isso que eu vou mandar o PowerPoint, é bom botar no caderno, pra ir já lembrando e estudando, tá? Tipos de tecido muscular, tá? A gente tem três tipos básicos de tecido muscular, certo? A gente tem aquele músculo que é diretamente ligado ao osso, certo? Então, esse a gente chama de tecido muscular esquelético, tá? Ele tá sempre ligado a um osso, tipo isso aqui, ó, né? Ó, aqui, tão vendo? Esse músculo aqui, eu tô apontando e vocês tão vendo? Sim. Então, tão vendo essa musculatura aqui, ó, tá? Ela tá ligada a esse osso aqui, ó. Alguém lembra que osso que é esse aqui? Isso aqui é o rádio. Não. Não é? O rádio tá onde? O rádio tá aqui, ó. Esse aqui é o úmero, tá? Úmero. É o osso da parte de cima do braço, antes do cotovelo. Depois do cotovelo, a gente tem dois ossos, que é o rádio e a urna aqui embaixo. Isso. Então, ó, tão vendo? Esse aqui é o músculo, esse aqui é o bíceps, né? E o bíceps tá ligado aqui, ó, ao úmero. O tríceps também, certo? E eles tão ligados aqui, ó, a articulação por tendões. Lembra que a gente falou dos tendões na outra aula? E aqui tá a articulação, tá? Então, esse é o tecido muscular esquelético, certo? Ele tá ligado sempre a ossos. E uma coisa importante, o tecido muscular esquelético, ele funciona, na maioria das vezes, aos pares. Se eu tenho bíceps, eu tenho tríceps. Quando esse aqui contrai, esse aqui relaxa. Quando esse contrai, esse aqui relaxa. É sempre assim pra fazer o movimento, certo? Esse músculo, baixa capacidade de regeneração, tá? Então, ele tem uma baixa capacidade de regeneração. E as células são multinucleadas. Tão vendo aqui, ó? Aqui é uma célula muscular, tá? Uma célula muscular estriada. E ela tem mais de um núcleo, ó. Tão vendo? É uma célula multinucleada, tá? Alguma pergunta? Hein, gente? Não. Não. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Só um minuto. Tecido muscular cardíaco. O nome já tá dizendo, né? Ele é encontrado no coração. Coração. Tá? Responsável pelos batimentos cardíacos. Também ele tem a aparência, assim, ó. Estriada. Tem esses risquinhos, essas estrias aqui, certo? E só que, diferente do músculo esquelético, tá? Esse aqui tem ação involuntária. Ou seja, o meu coração tá ali batendo, de você está batendo, tá se movimentando, e não adianta eu querer que ele pare. Eu posso até querer que ele pare, mas ele não vai parar. Não adianta eu mandar ele parar. Ele não vai parar, tá? Então, é um músculo de ação involuntária, tá? Ele, esse, essa musculatura aqui se regenera com mais, um pouco mais facilidade, né? Mas sob algumas condições. Aqui, gente, ó, eu tenho uma micro fotografia da musculatura estriada cardíaca, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é um desenho, né? Isso aqui é uma fotografia mesmo da... De um feixe, né? De um pedaço de músculo cardíaco, tá? Aqui tá com um aumento de 520 vezes. E essa coloração aqui é uma coloração que a gente dá em laboratório, tá? É coloração artificial da lâmina, só pra gente poder visualizar melhor as células, tá? Deu pra entender? Então, músculo esquelético, sempre ligado aos ossos, né? E na maioria deles, né? Tem ação, age aos pares, né? Pra fazer o movimento. Enquanto um contrai, o outro relaxa. Músculo cardíaco, tecido muscular cardíaco. É encontrado no coração. Também tem aparência estriada, mas a ação dele é involuntária. Ao contrário do esquelético, que é voluntário. Eu só mexo meu braço se eu quiser, só mexo as minhas pernas se eu quiser. Se eu não quiser, eu não mexo, certo? Então, eu comando essa musculatura, né? A do coração, a musculatura, o tecido muscular cardíaco, a gente não comanda, certo? Tecido muscular liso, tá? Esse tecido muscular liso, ele tá presente nas artérias, nas vias respiratórias, no estômago, no intestino. Em todos esses lugares tem tecido muscular liso, né? Pra provocar movimentos nesses órgãos, certo? Só que também tem ação involuntária, tá? E tem uma alta capacidade de regeneração, tá? Se regenera bem mais fácil que os outros tecidos musculares, tá? Essa, o tecido, as células do tecido muscular liso, são uninucleadas, né? São esses feixes aqui, ó, né? E a ação também é involuntária, né? Às vezes a gente tá num lugar e a barriga da gente ronca, faz aquele movimento assim, e não adianta porque é involuntário. Pode não querer que aquilo aconteça, mas vai acontecer, certo? Contração muscular. Como é que acontece a contração muscular? Bom, gente, seguinte. Sabe aquele filamento, os filamentos que formam as células musculares? Eles são formados por duas proteínas, que são chamadas de actina e miosina, certo? Aqui, ó, na cor clarinha, rosinha, certo? Eu tenho a actina. E na cor vermelha, é como se fosse a miosina, tá? Então, como é que acontece a contração celular? Claro, ó, ó, quando a miosina, né, vem e empurra a proteína actina, se dá a contração. Quando ela se solta, né, se dá o relaxamento. Estão vendo aqui, ó? Ó, ela tá chegando contrai. Hã? Não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Tá, então, vou voltar a explicar. A célula muscular, certo? Ela tem filamentos de actina e miosina, que é uma proteína, certo? Então, nesses filamentos aqui, de actina e miosina, é como se eles entrassem um no outro, ó, tipo uma sanfonina, tá? Os de actina aqui, representado, não são assim, tá? Mas é só pra representar. Os de actina aqui, representado em vermelho, tá? E, desculpa, a miosina representada em vermelho e a actina é essa clarinha aqui, ó, essa parte clarinha, tá? Então, o que que acontece? É como se um entrasse dentro da outra, é como se cruzasse os dedos, certo? Então, quando a gente entrelaça os dedos, é como se fosse isso, certo? Só que, como é que isso vai acontecer? Assim, ó, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu parar tudo. Liguem as câmeras aí, quem tiver câmera. Ui, não quer dar dinheiro para parar? Gente, esse trem não quer parar. Um ESC aqui. Oi, aqui, ó, olhando para mim. Vamos imaginar que isso aqui é miosina, tá? Esses dedos da mão. Imagine isso dentro da fibra muscular, certo? Isso aqui é miosina, isso aqui é actina, tá? Elas estão assim, ó, normal. Aí a actina, desculpa, a miosina, vem e faz isso aqui, ó, tá? Encaixa aqui na actina. Isso é a contração, certo? Aí a miosina sai da actina. Relaxamento. Então, é como se fizesse isso aqui assim, ó. Quando eu faço isso aqui, bem forte aqui, esse bíceps forte aqui, ó, tá vendo? É porque o que que aconteceu? A actina fez isso aqui na miosina, tá? Contraiu. Quando ela faz assim, ó, é quando eu faço isso. Relaxa. Daí a actina sai aqui da miosina, tá? Deu para entender agora ou não? Deu. Sim. Os outros todos entenderam ou não? Estão tudo budinho? Sim. 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 Tá, então eu vou voltar aqui, tá? Ó, estão vendo aqui, ó? É como que entrelaçasse os dedos, daí forma a contração muscular. Mas isso acontece por meio de quê? Dessas duas proteínas, miosina e actina, tá? Como eu fiz ali com os dedos, tá? Imagine uma mão sendo a actina e a outra miosina. Quando eu entrelaço, contrai. Quando eu solto, relaxa, tá? Além delas, né? Tem outras proteínas e outros materiais que participam da contração muscular, mas não vem o caso aqui pra vocês no oitavo ano, tá? Movimento. O movimento se dá, o movimento voluntário, através dos músculos ligados aos ossos, os músculos esqueléticos, tá? Então, a maioria dos músculos esqueléticos trabalham aos parques. Enquanto um contrai, o outro relaxa. Então, se vocês observarem esses movimentos aqui, ó, sempre um músculo tá contraindo e o outro está relaxando. Tá vendo? Dá pra observar isso aqui, aqui, ó, dá? Muito bem, pessoal. Então, aqui, era isso de músculo. Não é muita coisa, né? Não é muita coisa, é pouca coisa. Mas, assim, eu sugiro que vocês comecem a estudar, porque logo, logo a gente já vai fazer uma prova sobre sistema esquelético, tá? Que aqui no livro de vocês são duas paginazinhas só, mas eu sempre coloco mais alguma coisa no PowerPoint, tá? E o sistema muscular, tá? Vocês vão fazer uma prova que vai pegar os dois, certo? Tá? Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês têm na página 74, 75, tá? Lesões nas estruturas locomotoras. A gente já falou um pouco disso, tá? Aqui na página 74, a gente já falou um pouquinho sobre entorce, luxação e fratura, tá? Na página 75, vocês vão encontrar lesões nos músculos e nos tendões, estiramento e a distensão muscular, tendinite. Próximo. Próximo, eu tenho uma pergunta. Hã? Eu tenho uma pergunta. Oi? Tem alguma diferença entre tendinite e tendinopatia? Tendinopatia parece estar mais geral, assim, né? É doença nos tendões de modo geral, tá? E tendinite seria inflamação do tendão. Então, eu acho que é isso aí. É que quando eu fiz o exame pra ver se estava com tendinite ou não, apareceu que estava com tendinopatia. E aí eu disse que era praticamente a mesma coisa. Daí eu não sei a diferença. Praticamente o quê? A mesma coisa, assim. Não, mas é exatamente essa a diferença. Vamos supor, a Vera tem uma tendinopatia. Que tipo de tendinopatia é essa? Tendinopatia é doença nos tendões. Certo? Seria. Então, que tipo de doença no tendão? Tendinite. Inflamação no tendão. Podia ser outra doença. Tá? Nos tendões. Então, tendinopatia significa doença nos tendões, tá? E tendinite é a doença específica que tu tem no tendão. Entendeu? Entendi. Por exemplo, né? Eu tenho... Alguma doença no renal. Ah, a Vera tem uma doença renal. É a mesma coisa que dizer isso. Tá? Mas que doença renal é essa? Certo? Pode ser, sei lá, 500. Tem muitas doenças que atacam os rins, né? Tá? Certo, gente? Só um minutinho. Acabou a aula ou não? Acabou 9,5. Sim, acabou 9,5. Ah, já acabou o 9,5 e eu tô aqui ainda... Então, tá. Então, gente, seguinte, ó. Vão estudando, tá? Quinta-feira a gente começa o sistema nervoso. Só que agora eu quero que vocês façam pra quinta-feira, tá? Os exercícios dois e três. Pra quinta-feira, certo? Não esqueçam. Cadê a Manuela? Manuela, fala comigo aí rapidinho. Tá, escuta, querida, tu tá faltando aula. Por quê? Tá acordando tarde? Eu nem falto aula tua. Faltou, meu amor? Eu acho que a única que eu faltei foi aula passada porque eu não acordei. Não, aqui eu tenho, eu tenho, ó, na semana passada, eu tenho duas faltas tuas. Tu veio na outra aula? Ah, deve ser porque eu não acordei. Pois é. Mas tem muita falta, Manuela. Tu tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete faltas. Ó, no dia 25... É que eu também não falo, né? Ó, 25 do 6, 30 do 6, 8 do 7, 9 do 7, 13 do 8, 20 do 8, 25 do 8. Entendeu? Eu tô te dando um toque só pra tu ficar ligada, tá? Tem muita gente com falta na minha aula aqui. O Bruno tem bastante falta por causa das aulas que ele não consegue assistir a, depois, a última, né? Tá, gente? Então, cuidem, cuidem disso. Bruno, acho bom tu avisar isso pra coordenação, tá? Beleza. É, tem que avisar, senão tu vai ficar com todas essas fotos, se não tiver a justificativa. Então tá, e olha, quem não entregou a tarefa ainda, se ligue, porque a Cíntia tá, vai avisar vocês. O Bruno entregou tarefa incompleta, tá, Bruno? Comozinho, ué? Tava escrito, eu fiz. Tava escrito, eu estava escrito. Não, tu não fez o que tava escrito e fica aqui que eu vou te mostrar, tá? Os outros já podem sair, o Bruno fica que eu vou te mostrar que não tava escrito o que tu fez. Vai ver bem direitinho isso. Vocês não lêem direito as coisas.